Olá, eu sou o Halley e tenho um excelente modelo da Nokia em mãos, o N97. Um exemplar da melhor qualidade do N-Series, o N97 oferece ótimo desempenho em quase todas as funções e possui uma forte característica de personalização. Antes de tudo, eu vou falar sobre o que ele tem de fora do comum, a personalização e a organização da tela inicial. Dentre os modelos N-Series, essa é uma das características mais impressionantes do N97. Os widgets que você pode dar um tom pessoal são os temas, ícones, atalhos, menu, toques musicais, software e aplicativos. O estilo inicial já é fantástico. Horário, dia da semana, conexão, Facebook, 4 contatos principais, tempo, atalhos principais como música, internet e e-mail de todos os provedores. O design é básico e charmoso. Um celular bonito, design simples, sem deixar de privilegiar a tela de 3,5 polegadas, com resolução de 640x360 pixels que tem. A parte da frente do aparelho tem um estilo metalizado e o material da parte de trás o deixou um pouco antiderrapante. A tampa aqui é ruim de sair e é muito frágil, mas também tudo bem, isso é só um detalhe perto do que essa máquina é. É um smart completo que chamam de All-in-One, com side slide with tilting screen. Outro diferencial que se tornou um charme para o Nokia N97 é o mecanismo de inclinação deslizante. Ao escorregar a tela, encontramos o teclado completo, o QWERTY, para digitar mensagens de maneira rápida e fácil. As teclas são pequenas, mas bem definidas, e o botão azul lateral para acionar números e símbolos ficou muito bem colocado. A tecla de navegação quadridirecional, com seleção no centro, é meio dura e se continuar pressionada, move o cursor rápido demais. Mais uma vez, priorizando a organização, a tecla dedicada ao menu facilita muito a utilização do N97. O touchscreen com película dá resposta ao toque para enviar mensagens e navegar na web. Porém, ao usar a barra de rolagem, encontrei dificuldade e o touchscreen não funcionou corretamente. As teclas de liga e desliga são touchscreen também, o que deixa o celular ficar mais discreto e elegante ainda. Agora eu vou falar um pouco da parte multimídia do Nokia N97. As fotos apresentam qualidade fantástica, afinal, a câmera possui 5.4 megapixels, lente Carl's Eyes e um excelente protetor. Você pode postá-las com apenas um toque no aplicativo do celular e visualizar todas em versão miniatura no item capturadas do menu. Capture vídeos em MP4 até VGA, em 30 frames por segundo, e crie vídeos 16x9 de alta qualidade. Possui zoom de até 14x com resolução VGA, luz de vídeo, foco automático, flash LED duplo e cover flow, para mudar as fotos com o movimento do dedo. O tempo de resposta é bom, apesar de travarem algumas vezes. A câmera secundária VGA fica para chamadas de vídeo. Você pode assistir os seus vídeos usando a saída de TV. A conexão com a internet também obteve bom resultado, até mesmo em sites como o YouTube. Além disso, dá para visualizar anexos de e-mail com as extensões .doc, .xls, .ppt, .pdf e ver páginas na web da tela widescreen com formato 16x9, que inclui suporte para flash e para vídeos da internet. Utilize o controle por toque e o teclado completo para navegar na web. A função OVI demora um pouco para carregar, mas mostra os vários aplicativos para usar no seu Nokia N97. Inclusive, o Graft, para a rede social do momento, o Twitter. Em relação à música, o N97 conta com o Nokia N-Series Music Player. Aceita vários formatos, como o MP3 e WMA. Mostra dados da música e arte de capa do álbum e possui rádio FM com suporte para RDS. O único detalhe que eu devo observar são as caixinhas de som. Elas ficam nos cantos e a música fica um pouco, digamos assim, abafada. Possui desempenho satisfatório. O único jogo do N97 é o Guitar Rock Tour. Use o sistema de toque para jogar. Além do touchscreen, as telas laterais também podem ser usadas para controlar as funções do jogo. Como se não fosse o bastante, o Nokia N97 conta com memória interna de 32 GB, que é expansível em até 48 GB com cartão microSD. Possui conectividade USB 2.0 de alta velocidade. Suporte para fone de ouvido padrão de 3,5 mm, com botões para o player, contatos totalmente organizados, deixando tudo mais fácil. Bluetooth versão 2.0 com taxa de transferência de dados aprimorada e pesa 150 gramas. Confira mais informações na ficha detalhada do Nokia N97 aqui no nosso site. Photoshop Pastor E aí 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 A CIDADE NO BRASIL